Eu quero começar registrando de que em 1990, a Cúpula do Milênio, um encontro internacional coordenado pela ONU, apresentou uma proposta em que o Brasil subscreveu de que em 2015 nós nos comprometimos a diminuir pela metade a pobreza absoluta no Brasil. Tínhamos ali aproximadamente 26% de toda a população brasileira. Em 2008, o Brasil já atendia essa meta. E se nós pegarmos as políticas públicas desenvolvidas pelo presidente Lula, nós tivemos 35 milhões e 700 mil pessoas ascendendo na pirâmide social. E tivemos mais 29 milhões de pessoas saindo da pobreza absoluta até 2010. Mas ainda temos 16 milhões e 200 mil pessoas na pobreza absoluta. Exatamente por isso, a nossa presidenta Dilma, na sua campanha eleitoral, assumiu como uma das bandeiras de campanha, resolver, erradicar e superar a pobreza absoluta no Brasil. E agora, nesse mês de junho, ela faz o lançamento deste programa, um programa consistente para completar esse ciclo de inclusão social com crescimento econômico e distribuição de renda em que o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, com a sua base aliada, vem desenvolvendo no Brasil. E é por isso que nas regiões mais pobres, as pessoas estão mais felizes, estão mais integradas, estão mais brasileiras, porque participam da riqueza nacional. Esse projeto, ele tem um grande olhar para as regiões norte e nordeste. Até porque, 57% desses 16 milhões e 200 mil pessoas vivem na minha região, a região nordeste. E quando a gente observa quem são esses brasileiros e essas brasileiras, na sua ampla maioria são meninos e meninas com até 14 anos de idade. E na sua casa, o chefe da família é a mulher. Em face de uma política desenvolvida ao longo da nossa história e das nossas famílias, de que a paternidade não deveria ter uma grande preocupação para com seus filhos. Deixava muito mais sobre a responsabilidade da mulher. Esse debate, junto ao terceiro setor...